Olá, estão bons? Hoje falaram-me nesta lixeira, e fiquei curiosa. Em cá cumprimentar-vos. Estão bons? Então, não respondem? Mas que caralho? O gato comeu-vos a língua? Um bando de putas e panduleiros? É o que vocês são. Sim, sim, bando de putas. E panduleiros? Gostam é de levar no cu. Quero é que vocês se fodam todos. Oh, Ramos, larga lá esse caralho e vai trabalhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.